A câmera de segurança gravou o momento da batida e a proporção do impacto no muro de um condomínio, na madrugada desta quarta-feira. Nesse outro ângulo, é possível ver o carro fora de controle. Muito ruim, é uma dor muito... eu não sei explicar, eu cheguei no local do acidente, aquela coisa mais ruim do mundo. Você vê o carro do seu irmão detonado, acabado, e ele lá dentro, nas ferragens, preso. O desabafo é da irmã de Cleone dos Santos Oliveira, de 37 anos. Ele morreu num acidente de carro na Avenida C12, no setor sudoeste, em Goiânia, junto do funcionário, o Elton Inácio Ferreira, de 48. Cleone era quem estava dirigindo. Ele era dono de uma marmoraria e deixou um filho de 13 anos. A princípio, a polícia descarta o envolvimento de outro veículo no acidente. A investigação será principalmente para descobrir o que causou a perda da direção. Pelas imagens, o carro estava em alta velocidade. Pelas imagens que nós conseguimos obter das proximidades, a gente verifica que o automóvel conduzido pelo Cleone aparentemente estava numa velocidade muito acima da permitida na via, que é de 60 km por hora. De toda sorte, nós pretendemos solicitar ao Instituto de Criminalística a realização de perícia no intuito de estimar essa velocidade que era empreendida pelo veículo. De toda sorte, o que é mais importante nesse caso é que nós vislumbramos que não houve intervenção de terceiros nesse sinistro. O delegado da DICT alerta para a necessidade de redobrar a atenção no trânsito nesse período de chuva. A gente pede que todos possam respeitar a nossa legislação de trânsito, sobretudo os limites de velocidade. Em se tratando de chuva, pistas e escorregadias, nós até orientamos que também seja adotada uma velocidade ainda menor do que a permitida da via para fins de que o próprio condutor preserve a sua vida, bem como a vida dos demais usuários da via. E aí